Agora veja a situação complicada da administração penitenciária do Rio de Janeiro e olha o que eles vão ter que explicar, olha só um detento publicou na página pessoal do Facebook bandido com face e atualizando de dentro do presídio olha, fotos tiradas de dentro do presídio, lá de dentro do sofrimento as fotos tem legenda e mostram como ele e os coleguinhas passavam o tempo cumprindo pena o homem de 22 anos foi preso em agosto por tráfico de drogas e está detido na penitenciária lá da Baixada Fluminense Ricardo Tavares Gomes, o cadão, usou um celulite muito simpático para atualizar a rede social em nota a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio informou que fez uma revista na cela do preso, mas não encontrou nada ah tá, ele engoliu, enfiou no oxiúro, só pode a Secretaria Penitenciária lá do Rio informou também que o rapaz foi transferido para Bangu 1 e abriu sinicância para apurar os fatos e tomar as devidas providências isso aconteceu em São Paulo, o cara também, bicho, colocou, fez um churra sensacional dentro lá da cadeia, fez um churra incrível regada muita breja e colocou no Face, é brincadeira oh mamãe, oh, e outra coisa, numa das legendas escrevia assim Zona Sul, me chama que eu vou, é um brincalhão, não é? oh mamãe, me chama que eu vou, tem que chamar o Jax, né? o nosso menininho do me chama que eu vou nosso Jax que manda a brasa sempre, uma da tarde depois do gola